Como se reproduzem as algas? As algas reproduzem-se por reprodução com um parceiro, em que estão células sexuais. Isto é conhecido como reprodução sexuada. Ou por reprodução sem parceiro, ou seja, uma alga sozinha, em que é conhecido como reprodução assexuada, ou de ambas as formas. Há algas que se reproduzem por pequenos pedaços delas mesmas. Também há algas que são maiores e que se reproduzem por espós. Ah, já percebi!